E como os demônios do mundo tem que dobrar cheio em diante dele, eu vou falar de alguém assim, aonde estão todas as vezes ouvidas na tua presença, eu prometo que Deus se alieia entre vós, a lei que faz de vós se envolver, chega aqui em nosso tempo, e que mesmo que não tem que lá, enquanto eu tô agora na presença nova, existe uma terra espírita, ó, eu vou entrar no terceiro lado, ó, e a terra espírita não é esta, dentro de meu lugar, enquanto eu tô agora, enquanto eu tô agora, pedi a resposta a Deus, depois de 21 dias da luz, o anjo te apresenta do lado dele assim, ó, cheguei, rapaz, o que é que tu quer? Eu vi aqui porque tu tá orando naquela resposta de Deus, se fosse eu de minha, por que que você chegou agora? Ele te envia, neste primeiro dia, que você colocou o teu coração, e é que vós que sabe que Deus, Deus ocorre e enviou no terra, se te enviou neste primeiro caminho, por que que Deus se chega depois de vir? Imagina Gabriel, pensa que é só por que tem guerra, pensa que é só por que tem batalha, pensa que é só por que tem estas coisas, Vinha aí do céu com a resposta, tudo que tu, tudo que tu, desde o começo do congresso, tudo adorou, vinha aí do céu, porque Deus ouviu, só que no meio do caminho, o príncipe da pérsia, príncipe da pérsia, me resistiu, e eu a pude passar, só que Deus, só que Deus,